A rotatória foi assalada pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, a MTT, na Avenida Ernesto Vilela, com a Juro de Castilho. A novidade no tráfego começou nesta segunda-feira e fez parte dos trabalhos do Departamento de Trânsito para melhorar a fluência na região. No início nós avaliamos a via e detectamos alguns cruzamentos considerados críticos. Em seguida nós fazemos o estudo, levantamento dos dados, contagem de tráfego, enfim, as medidas disponíveis no local e através disso a gente estuda a melhor opção. E neste caso aqui foi a rotatória. São dois pontos que a gente instalou e a ideia é que o trânsito flua muito livre, tranquilo. A principal orientação da MTT é de que os motoristas redobrem a atenção ao passar pelo local e durante a semana os agentes irão orientar os motoristas. Você colocando esse elemento, você está fazendo com que o motorista fique mais atento, ele tem que prestar atenção na sinalização, ele vai ter que prestar atenção também nos outros veículos circulando, ou seja, ele fica ligado. Essa foi a segunda mudança na região da Nova Rússia. A primeira foi na Praça Getúlio Vargas e novas rotatórias serão implantadas em Ponta Grossa. Estamos estudando vários locais, já estamos projetando outras, até maiores. Claro que isso demanda de algum tempo e dependendo do tamanho da obra, a gente precisa fazer o processo licitatório.